A 17ª edição da FECIARTE reuniu cerca de 200 alunos desde a educação infantil ao 6º ano. 50 profissionais do colégio estiveram envolvidos no trabalho. O tema escolhido A Fantástica Volta ao Mundo possibilitou que as coreografias e o figurino retratassem fielmente as características dos países escolhidos. É um trabalho que envolve todo o pessoal e é muito bacana que todo mundo se empenha muito. Desde as roupas até a parte das danças, do canto, as professoras em sala de aula trabalhando com eles. Então é uma festa, aqui é só um resultado de um trabalho que envolve a escola toda, toda, toda. A turminha do mini infantil representou o arquipélago Havaí, que possui natureza peculiar. Os coqueiros e as dançarinas de Ula Ula fazem dele um paraíso fantástico. Situado no extremo sudoeste da Europa, Portugal é conhecido como o Jardim Plantado à Beira-Mar. A arte manuelina e o fado são expressões únicas e genuinamente portuguesas, muito bem representados pela apresentação dos alunos do primeiro ano. As meninas do terceiro ano representaram o Carnaval do Brasil, que é uma data comemorada com muita festa em todo o território. O frevo é o jeito pernambucano de festejar o Carnaval. Do segundo ao quinto ano, como nós não poderíamos estar cantando músicas em espanhol, em japonês, em inglês, então nós cantamos em português, mas desenvolvendo toda uma parte de valores. Então a parte de respeito, amor, fraternidade, que é o que está faltando bastante hoje em dia. Então a gente trabalhou muito com eles, com as crianças, através das canções. As meninas do quarto ano representaram a Holanda, país considerado como das surpresas, das tulipas, dos moinhos de vento, misturando diferentes estilos e épocas. E seu povo é alegre e elegante. Os Estados Unidos são um dos países com maior diversidade do planeta. É o lugar com mais festas locais. E uma de suas danças é o hip-hop, apresentado pelos meninos do terceiro, quarto e quintos anos. A Feciarte é o evento mais aguardado pelos alunos do Colégio Junqueira e esta é uma oportunidade para que os pais possam conferir um pouco do trabalho cultural que é desenvolvido com seus filhos durante o ano. A gente fica muito feliz de acompanhar a criança, até porque hoje na correria do dia a dia, a gente não consegue acompanhar o que está acontecendo com os nossos filhos. Então, esta aqui é uma oportunidade de a gente ficar junto deles, saber o que está acontecendo com eles e em um ambiente escolar. E a gente fica muito contente de saber que a escola está cuidando tão bem do nosso filho, das nossas crianças, e em uma oportunidade como esta. É importante até mesmo para a interação dos alunos com os coleguinhas, com a sociedade, né? E isso é importante para as escolas. Existe uma expectativa, né, para este momento. Então, eu creio que os demais alunos também, mas no caso da minha filha, ela fica todos os dias querendo ensaiar, e mostrando passinho, e falando, e mamãe vai ser assim, assim. Então, para eles é importante isso daí, né? Para o crescimento, para ajudar na formação deles lá no futuro. Ah, eu acho que é um evento muito importante para a escola, e eu acho bom participar para comemorar com os professores. Ah, eu acho legal, uma oportunidade bem grande de estar nessa escola, muito legal, ter conhecido muitos amigos novos. Ah, muito legal, porque a gente aprende sobre os países, e as nossas famílias são super legais. Legal, porque a gente aprende em vários países, e o nosso é a Holanda. Vamos sentir algo novo Vem curtir comigo, isso faz tão bem Abrar um sorriso no rosto de alguém Pra eu sentir como é bom Abra felicidade que tem aí E aí